Música O debate virtual está de volta. Eu recebo aqui no programa a doutora Tânia Petralha, médica do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da Secretaria Municipal de Saúde do Rio e a doutora Patrícia Gutmo, que é infectologista do Hospital Pediátrico Juta Batista. Tânia, a gente estava falando, terminou o bloco passado, você fazendo uma sugestão, né, de que para todas as consultas que deveriam ser cobradas, a carteirinha de vacinação, se aquele paciente ali está em dia ou não com as vacinações. Primeiro bloco, a gente falou muito sobre a polimilite e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa campanha que acontece paralelamente, né, a polio, essa multivacinação, né, eu queria que você falasse sobre quais são as vacinas que devem ser colocadas em dia, fala um pouquinho sobre esses imunizantes também, a importância deles para a sociedade, para todas as faixas etárias, né, doutora? Bom, Rafael, vou começar de uma forma genérica. Nós temos vacinas, por exemplo, hepatite B, não estou falando especificamente da criança, não, estou falando em geral, é vacina de hepatite B, são três doses, toma a primeira dose e hoje, um mês depois, toma a segunda, a terceira dose, só seis meses depois da primeira. Então, o que que acontece? A pessoa vai e toma a primeira dose, até lembra de ir à segunda, mas depois, na terceira, esquece, prorroga, enfim. Então, uma característica das coberturas vacinais é nós termos maiores coberturas nas primeiras doses e elas vão se perdendo ao longo do caminho, porque às vezes as doses ficam lá para frente e a família esquece. Então, ou a própria pessoa, né? Então, por isso que eu falei sobre a questão da cobrança da vacinação, porque se a pessoa é cobrada, aquilo, epa, eu esqueci de fazer a vacina, ela está atrasada, a pessoa corre para vacinar e colocar em dia, é um lembrete que as instituições de saúde devem fazer, não perder essa oportunidade. Até porque, por exemplo, na criança, a criança são várias vacinas, a criança já nasce vacinando, né? Porque ela, na maternidade, ela já recebe a hepatite B, em alguns locais já recebe a vacina BCG. Então, até 30 dias de vida, a criança recebeu uma dose da hepatite B e uma dose de BCG. Essa vacina hepatite B ao nascimento, ela é super importante, porque ela evita a transmissão vertical do vírus da hepatite B. O que é essa transmissão vertical? É a transmissão da hepatite B, daquela mãe que é portadora do vírus, para o seu bebê. Então, a primeira dose, logo ao nascimento, nas primeiras 12, 24 horas de vida, é super importante. Então, você veja que é tudo muito programado, é tudo muito baseado em níveis de evidências científicos e também epidemiológicos. Aí, vacina, tem BCG aí com dois meses já tem vacina, com três, ó, dois meses. Tem a pentavalente, que previne para cinco doenças, difteria, tétano, coqueluche, hemófilos e hepatite B. Aí, com três meses, tem também com dois meses, tem a da pneumonia, com três meses tem da meningite. Se a gente lembrar historicamente, no passado, que as vacinas de meningite só existiam nas clínicas particulares, tinha, assim, uma corrida para as clínicas privadas para fazer vacina de meningite. Se a gente entrou para o governo, por que não tem essa mesma corrida? Por que as pessoas esquecem? Parece que está tão fácil ali. A gente tem que lembrar o seguinte, o Programa Nacional de Imunizações é um programa que é exemplo para o mundo. Nós somos grandes e sabemos fazer. O PNI sabe fazer, desde os municípios, estados, enfim. É uma rede muito coesa e muita ramificação pelo país que precisa também ser fortalecida. Então, essa cultura vacinal está dentro do povo brasileiro. Mas a gente precisa sempre estar lembrando disso. Então, ter uma vacina dessa é um privilégio. Isso é fruto do nosso imposto. Nós pagamos, nós temos isso e precisamos usufruir isso. Então, a gente tem que pensar também nisso. Isso está sendo oferecido, mas nós precisamos usufruir. Porque não cabe perder vacina. Isso não cabe. Com certeza. É muito triste a gente ver vacinas perdendo validade por falta de procura, né, Tânia? Eu acho que é o desperdício do dinheiro com a desproteção, a não proteção da população. São as duas coisas juntas, né? Exatamente. Então, aí depois vem com quatro meses, com dois meses também tem a polinativada, que eu já havia falado no outro bloco. Aí, com três meses vem a da meningite, com quatro meses repete tudo de dois meses, com cinco meses de novo meningite, com seis meses repete tudo de dois, de quatro e seis. Enfim, no primeiro ano de vida é tudo seguidinho. Então, a adesão, ela melhora um pouco mais. Aí, depois você já vai pular para nove meses, para vacina de febre amarela, doze meses, né? E aí, o que que acontece? Também tem que lembrar que a gente está fazendo a dose zero do sarampo, né? Aos seis meses. E aí, já pula para doze meses depois, vem as vacinas. Doze meses, quinze meses, depois com quatro anos. Aí, é aí que mora o perigo. Quando você começa a espaçar e que a família começa a aderir menos. Mas é uma faixa etária, pediátrica, que vai muito à consulta ainda. Então, é importante essa sensibilização. Eu não estou falando só de público, não. Eu estou falando do privado também. Da cobrança dos pediatras privados, nas emergências. Hoje em dia, também tem um problema que eu, como pediatra, eu identifico. É que as pessoas trabalham. Então, tem horários de trabalho, a mulher inserida no mercado de trabalho, que ela também não consegue muito estar disponível naquele horário ou do serviço público ou mesmo do privado, que não estende o horário de atendimento. Então, essas mães, elas acabam recorrendo a unidades de emergência para solucionar viroses comuns, coisas simples que deveriam estar no consultório e não nas emergências. E quando ela faz isso, ela perde a oportunidade daquela consulta mais individualizada, mais eletiva, vamos chamar assim, que é onde você aborda. Além daquela queixa principal ali, você aborda a criança como um todo. Você vê tudo. Você vê a alimentação, você vê a vacinação. Então, essa cultura de levar a criança só para a emergência e abandonar a poericultura, abandonar o acompanhamento pediátrico, quer no público, quer no privado, quer na estratégia da saúde da família, ou o que for, isso acaba levando, eu vejo isso também como uma causa aí dessa perda de cobertura vacinal. Porque na emergência, o atendimento, ele é mais rápido, ele é direcionado para queixa, e aí você não vê aquela criança como um todo. Então, são vários aspectos aí a serem abordados. Então, lembrando das vacinas, a gente tem, depois Patrícia pode até, pronto, falar sozinha, né? Patrícia fala do ABC. Então, olha, vacina de hepatite A, vacina tríplice viral, sarampo, cachumbo e rubeula. A gente tem que lembrar que sarampo circula no nosso país. Nós já estivemos livres do sarampo, sarampo voltou. E sarampo não é uma doença boazinha, é uma doença importante para a faixa etária pediátrica, para adultos também. Então, a gente precisa vacinar nossas crianças. A gente tem que lembrar o seguinte, a gente vacina a criança para preparar o adulto saudável. Então, a gente não pode deixar que essas doenças também saiam do passado, que elas eram mais dessa faixa, já foram dos adultos, passaram para as faixas pediátricas, e a gente não pode deixar que elas se desloquem para outras faixas de idade, outras faixas etárias, por conta de não estarmos com boas coberturas na criança. Então, para a gente ter um adulto saudável, a gente tem que preparar nossas crianças para crescerem saudáveis. Então, quanto que se é oferecido? Sarampo, cachumba, rubéola. Varicela. Varicela, que foi também uma vacina super requisitada, sempre foi muito solicitada pelos pediatras. Rota vírus. Rota vírus, que eu esqueci, você me lembrou? Rota vírus. E vacinas que não estão baratas, não. A gente tem que dizer isso. Não são vacinas baratas. Então, é um investimento tão grande. E aí, por exemplo, na faixa etária de adolescência, a gente tem nove anos, criança com HPV. Patrícia depois fala um pouco mais sobre isso. Então, enfim, a gente tem tanta coisa que é oferecida, vacinas que podem abortar essas doenças na infância. E, Tânia, eu acho importante a gente falar que vacina não é só para bebê, né? Então, crianças de quatro anos têm uma série de vacinas. O adolescente, que pouco vai, tem a vacina do HPV, que agora os meninos também estão recebendo aos nove anos, né? Nove a quatorze anos, é uma vacina que vai proteger contra o câncer de colo de útero, câncer de pênis, de laringe, contra as virugas, que não tem, né? Que tem, são doenças incapacitantes, quer dizer, você tem uma vacina que protege contra câncer e é eficaz e segura, né? Agora temos também a vacina para os adolescentes contra quatro tipos de meningococos, né? Eu acho que não tem uma família que não tenha pânico de meningite, né? Então, é uma vacina completa, que é uma vacina contra quatro tipos de meningococos diferentes, o ACWY, que está disponível para os adolescentes, que são uma população que, além de ter a doença, tem um papel importante na transmissão da doença. Então, vacinando os adolescentes é uma proteção indireta para o resto da população, né? Então, ela está disponível agora, o Ministério ampliou a faixa etária da disponibilidade dessa vacina, né? Dos 11 aos 14 anos, então é necessário que, eu acho que os pais responsáveis levem as crianças, que as escolas se organizem para estimular que vacinação seja um tema debatido amplamente e que os profissionais de saúde se conscientizem e aprendam sobre vacina. A vacina não é só para pediatra, então, assim, o adolescente precisa da vacina, o adulto precisa de vacinação, ela está disponível a vacinação para o adulto, né? O adulto que não se vacinou em criança para hepatite B, para sarampo, cachumbo e rubeula, tem que, para difteria e tétano, tem que receber. Então, quando se prescreve uma vacina para criança, a criança não vai sozinha ao médico. Então, perguntar sobre a mãe, o pai, a avó, o avô, o cuidador daquela criança, né? Lembrar que os idosos são a população que mais está tendo tétano hoje, né? As feridas ali no pé, na perna, estão infectando. Então, por quê? Porque eles não tomam vacina, eles vão à unidade de tomar da gripe e não tomam o resto porque ninguém passa para eles, né? Ninguém prescreve para eles. Então, acho que é necessária uma conscientização de todo serviço de saúde, de clínicos, cardiologistas, geriatras, obstetras, ginecologistas, uma melhoria da instrução, educação em saúde, né? E a percepção que vacina não é só para criança. Perfeito. Eu queria falar um pouquinho mais sobre esses gargalos que vocês apresentaram aqui, né? Ou é a mãe que está em seu mercado de trabalho, fica o dia inteiro fora, não consegue levar o filho no pediatra, enfim. A partir do momento que se espaçam mais os períodos de vacina, acaba caindo naquele esquecimento do cotidiano. Eu queria que vocês façam como o poder público pode atuar. Você acha que talvez invadir mais as escolas, fazer com que essas campanhas cheguem mais às escolas? Ou talvez hoje que a gente está num período, num mundo digital, né? Massificar essa propaganda, seja, enfim, nos vídeos que circulam nas internets, nas redes sociais. O que pode ser feito para aumentar essa conscientização? Que ações vocês destacariam que podem ser implementadas pelos órgãos públicos para que essas campanhas cheguem a mais pessoas, atinjam um número mais elevado aí da população? Infelizmente, não basta a vacina estar disponível na unidade de saúde, né? É necessário que haja um treinamento para aquele profissional de saúde que está ali na ponta não crie falsas contraindicações, que não dificulte a vacinação. É necessário ampliação dos horários de funcionamento das salas de vacina, né? A sala de vacina não pode fechar na hora do almoço, a sala de vacina, a gente não pode deixar que nenhuma oportunidade de vacinar seja perdida, né? E para isso, eu acho que primeiro é ter a disponibilidade, talvez aumentar o horário, treinamento do profissional, tentar ter profissionais mais fixos na sala de vacina, na vacinação são muitos detalhes, então a rotatividade do profissional dificulta muito, né? Então, eu acho que na unidade de saúde é importante que a vacinação seja vista como um ponto de toda atenção, né? E não como uma coisa a mais. Então, eu acho que isso é da ponta, né? E as campanhas, eu acho que tem que estar nas universidades, ensinando aos alunos, nas residências médicas, no ensino, a educação do profissional de saúde é essencial para a gente poder ter avanços nisso. Quer falar um pouco, Tânia? Senão eu não paro. A Patrícia já falou muito do que eu iria falar, mas eu acho o seguinte, não existe uma única estratégia para ser implementada, porque nós temos municípios com tamanhos diferentes, com realidades diferentes, então eu acho que diagnósticos locais precisam ser feitos e medidas de intervenções adotadas justamente de acordo com a realidade de cada um. Tem município que consegue, por exemplo, vacinar em escola, tem município que não consegue, a vacinação em escola é uma estratégia de vacinação muito exitosa. Então, isso varia, cada município tem que fazer o seu diagnóstico e identificar onde está o seu gargalo. Município que tem estratégia da saúde da família, ele tem um agente de saúde que pode fazer uma avaliação do que está acontecendo naquele território e buscar a solução para aquilo, ele tem a população na mão. Então, você espera que a estratégia da saúde da família tenha uma cobertura maior do que as outras áreas. E a gente já sabe que isso aí já foi um motivo até de uma pergunta que eu fiz a uma coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, se a cobertura na estratégia da família seria maior do que nas áreas não cobertas. e ela disse que era igual. Então, existem vários diagnósticos e várias estratégicas que o gestor local vai ter que avaliar. E isso varia de faixa etária para faixa etária. Agora, eu acho, por exemplo, inconcebível que você tenha uma vacina para a gripe no idoso e que não haja uma informação de que existem outras vacinas para serem feitas. Eu trabalho no centro de referência, como você, Rafael, já falou, a gente vacina a população com doenças crônicas. Então, o governo federal, além de oferecer esses postos de saúde para toda a população, com esse calendário nacional de vacinação para faixas etárias, ainda proporciona esses centros de referência em todos os estados para a população portadora de doença crônica. Então, um diabético tem vacinação especial lá no CRI, um cardiopata, uma pessoa com doença hepática crônica, renal, pacientes imunocomprometidos, enfim, doenças reumatológicas. Então, oferecido, olha o que é esse Programa Nacional de Imunização. É uma potência que protege pessoas com saúde e pessoas com doenças crônicas. Então, um programa muito abrangente, muito global e que a gente não sabe disso. Só para você ter uma ideia, a nossa porcentagem de encaminhamentos para diabetes representa 1% de todo o nosso atendimento. Quando você tem, nas estatísticas de diabetes no país, que variam de 9% a 12% da população, como que um centro de referência tem 1% de demanda para diabetes. O restante são os imunocomprometidos, porque os imunocomprometidos estão sendo acompanhados por especialistas familiarizados com a vacinação, com profissionais que cobram a vacinação porque precisam cobrar por conta do tipo de doença. Então, quanto que pode ser feito? Quanto que pode haver de intervenção? E isso basta um diagnóstico local. A Patrícia falou magnificamente, que eu acho também essa questão da educação na graduação, que precisa ampliar essa discussão de vacinação. Isso não é só na faculdade de medicina, não. Eu acho que isso aí tem que ser na área da saúde para todos. Os profissionais de saúde são vacinados. Então, eles precisam entender isso. Eu acho que tem muito a fazer. Várias estratégias, aumentar o horário, trabalhar os sábados, nem que seja pela manhã. Tem que mudar a estratégia de acordo com o seu diagnóstico local. Agora, muita intervenção precisa ser feita. É, e trabalho com a mídia, né? Tanto televisão, mídias digitais. É importante a gente propagar notícias verdadeiras, mostrar a segurança e a eficácia das vacinas. E eu acho que também não perder oportunidades de educar a população, né? Então, educar os profissionais de saúde e dar noção à população que ela tem esse direito, que ela pode ser melhor protegida, né? Então, quando o paciente HIV, que vive convivendo com HIV, vai à unidade de saúde retirar as suas medicações para o tratamento do HIV, tem que ter um aviso lá, que ele tem direito e ele deve tomar uma série de vacinas que vão protegê-lo mais ainda. Então, assim, a gente tem que divulgar, 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 falar, falar, falar. Então, por isso que essa oportunidade de vir falar aqui, a gente nunca pode dizer não e é mais uma chance da gente estar divulgando, porque quem escutar vai disseminando isso, né? Então, a gente é um trabalho de formiguinha que a gente não se cansa nunca, né, Atália? Porque a gente sabe da potência que a gente tem e dos instrumentos que a gente tem e do poder que a vacinação tem em transformar, né? Fazer com que eu nunca, nunca em 30 anos de profissão tenha visto um caso de polio. Tristemente, vi o meu primeiro caso de sarampo em 2019. Então, assim, isso tudo foi graças à vacina. Então, a gente vai conseguir. Não desistimos. Com certeza. A gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Queria passar rapidamente a palavra para vocês aqui, para vocês darem aquele último recadinho para o nosso telespectador. Você, Tânia, um minutinho para você dar aquele último recado, por favor. Eu vou bater na tecla que vacinação é de 0 a 100 anos e um pouquinho. Todo mundo deve ir à unidade básica e atualizar a sua caderneta de vacinação. Se hoje nós não estamos vendo doenças circulando, isso aí é o êxito da vacinação. Então, vamos vacinar. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns aí por você abrir esse espaço para nós. Imagina, gente que agradece a participação de vocês. Acho que informação é poder, né? E quanto mais pessoas a gente puder conscientizar, melhor a gente está fazendo para a nossa sociedade. Esse é o papel principal aqui do nosso canal e do nosso programa. Obrigado, tá, doutora Patrícia e doutora Tânia, pela participação de vocês. O debate virtual está chegando ao fim. Você pode rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj nos canais 10.2 do Sinal Aberto e no canal 12 da NET, além, claro, das nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. TV Alerj, o canal do povo. Tchau, tchau.